Oi gente, se inscreve no canal, deixa o like e liga o sininho e bora pro vídeo. Hoje estamos aqui para jogar Super Villains, que não é bem Super Villains porque tem o suborgue e a Mulher Malavilla. Mulher Maravilha. Boa para o Marinho e o povo. Tem o sininho aqui para tocar. Boa para o Marinho e a Mulher. 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 Marinho. 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 Legenda por Sônia Ruberti